Até 2014, mais ou menos, o Eixo Anhanguera, ele começava aqui no terminal do Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia, e até o terminal Padre Pelágio, na saída para Trindade, cerca de 14 quilômetros de extensão. Nos últimos anos, o Eixo Anhanguera foi estendido, começa lá em Senado Canedo, passa aqui pela região leste, vai até Trindade e até Goianira, cerca de 70 quilômetros que tem o Eixo Anhanguera hoje. Nós já mostramos várias vezes a situação dos ônibus dentro. Hoje nós vamos mostrar a situação do Eixo Anhanguera, no local onde os ônibus passam. A começar, logo pela fachada aqui do terminal do Jardim Novo Mundo, até o nome ali já está um pouco apagado. Logo no início do nosso trajeto, a gente já vê imperfeições na pista por onde passam os ônibus do Eixo Anhanguera. Para se ter uma ideia, são mais de 250 mil passageiros transportados pelos ônibus do Eixo Anhanguera por dia. Aqui nessa estação, que é a estação Palmito, a situação já fica ainda mais complicada, como a gente pode ver ali do outro lado, André. A pista já está toda detonada por onde entram e saem aqui os ônibus do Eixo Anhanguera. O asfalto já cheio de imperfeições, a quantidade de rachaduras, olha aqui, já foi recapiado várias vezes, mas a situação é complicada. Aqui nesse trecho, além da rachadura de fora a fora, a gente vê que já utilizaram até pedaços de concretos para tapar o buraco que tinha aqui desse outro lado, aqui da plataforma, na estação Palmito. Aqui nesta outra estação, que é a estação Vila Bandeirantes, vamos atravessar rapidinho aqui, André, para a gente ver a situação aqui da pista. Olha aí, a gente já pode perceber que além de ônibus lotados, olha a situação aqui, pedras são colocadas para tapar os buracos aqui dessa área onde o ônibus passa, lá na frente tem mais buracos. A gente pode ver também, olha ali, onde os passageiros ficam, André, o piso já foi retirado, né? E esse é apenas mais alguns dos problemas enfrentados. Aqui a gente vê também que a faixa de pedestre já quase que desapareceu. Pode vir, pode vir, senhor. Olha aí, acaba dando até medo. É até perigoso atravessar aqui, né? É, tem muita cautela. E aqui já quase sumiu aqui a faixa. Pois é, então. E a gente está chegando pouco, pior ainda, pior ainda, né? Quem frequenta as plataformas do Eixo Anhanguera convive diariamente com a violência. Você estava dizendo que ontem quase que você e sua filha foram assaltadas. Exatamente. Nós passamos aqui, eu venho buscar ela no ponto toda noite, porque eu moro lá na rua de cima. Todas as vezes que ela desce aqui no ponto que nós vamos atravessar, é usuário de droga aqui. E eles vêm, puxam a faca para a gente, tentando roubar bolsa, celular. Como é que é a iluminação nessa região aqui? Escuro, tudo escuro. Isso aqui à noite é um perigo. Então descer ou embarcar nessas plataformas à noite... É perigoso. Aqui ninguém anda. Ontem, quase dentro do ônibus, ela foi assaltada, que ela me contou. E ali na esquina, na hora que eu vim buscar ela, a gente quase foi assaltada. Já aqui na Praça Botafogo, a gente vê, olha aí, os problemas começam com as peças de concreto quebradas. Agora, olhando aqui, André, do seu lado também, olha aí, danificadas essas caixas de proteção aqui na lateral também. Olha pra cima aí, André, a cobertura também, aqui já está toda danificada, né? A cobertura aqui da plataforma já está danificada. Olha aí, ó, tá soltando a placa. O Luiz vem de City Pass aqui na plataforma. É você quem coloca essas pedras aqui? É, eu e o rapaz da bicicleta aí. Inclusive, no dia de domingo, ele pega a bicicleta e sai catando pedras nos... Vamos aproximar pra gente ver. Conta pra gente. Então é você quem coloca aqui as pedras? É, eu e o rapaz da bicicleta, que sempre ele passa aqui, ele faz a manutenção, mas eu, né? A gente colocava até umas pedras de reserva aqui embaixo, aqui, só que a chuva veio e carregou. A gente deixou umas pedras de reserva. Isso aqui estava fundo pra caramba, quebrou três eixos aqui já, você entendeu? Então o ônibus já quebrou nesses buracos? Quebrou três eixos aqui já. Ele não está mais pior do que nós que fazemos isso aí. Porque estava o buracão? Sabe, esse serviço é nós que faz. Se não fosse, a gente estava aparecendo a cisterna. Eu fui assaltada aí no ônibus, hoje eu não carrego nem bolsa. Aqui só está carregando uma sacola? É, não carrego bolsa mais não. Cortaram de um lado e do outro e puxou. Só quando eu cheguei no destino que eu estava indo, é que eu vi a minha bolsa cortada e cadê a outra lá dentro? Além que levou cartão, ainda levou o dinheirinho que tinha na bolsa. Depois que três pessoas foram esfaqueadas, a polícia reforçou a segurança ao longo do eixo Anhanguera, mas a situação aqui, você já viu muitos assaltos. Aqui é direto, constante. É buraco, segurança, nota zero, você entendeu? A passagem eu acho uma fortuna, pelo que a pessoa usa hoje, não tem segurança de nada. Aqui nós não temos nada. Isso aqui está um caos. Isso aqui é nota zero, final zero, vírgula zero.